Olá, amigos do canal A Pangeia. Nós viemos para mais uma edição, a segunda do dia, Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a publicação de apoio o Estado de São Paulo deste sábado 23 de janeiro de 2021 em sua edição 46.484, onde, na página A16, nós temos algo que nós não estávamos mais pensando. O avanço da pandemia de Covid-19 na China. Isto mesmo, gente, as novas cepas cada vez mais agressivas estão também fazendo vítimas em território chinês. A reportagem faz parte do especial Pandemia do Coronavírus e chegou ao Estado de São Paulo através da France Express e da Reuters, as agências internacionais de notícias. China começa a testar 2 milhões em Pequim. A capital chinesa detecta nova cepa do vírus achado pela primeira vez no Reino Unido e adota lockdown localizado. É, se vocês estão achando que a situação está boa na China, não é bem assim. Sobretudo nas grandes cidades Pequim e Xangai. No entanto, nós temos uma grande foto no corpo do texto falando de Wuhan, o epicentro da Covid-19. A legenda da foto é a seguinte. Insegurança. Vejam que os chineses estão famosos pela sua disciplina rigorosa quando tomam umas biritinhas ou se empolgam um pouco também perdem o juízo. Há um olho falando sobre essa normalidade. Após um ano, Wuhan tem boates lotadas. Cidade onde surgiu o vírus recupera a liberdade. Inclusive, há um certo Xu, cliente da boate Super Monkey, que faz a seguinte revelação. Despreocupação. Estou preso há dois ou três meses. O país tem enfrentado a epidemia muito bem. Agora posso sair com absoluta paz de espírito. Mas também temos uma outra declaração, um outro olho, falando sobre as restrições em Hong Kong. Por causa do aumento de casos de Covid-19, desde ontem, 9 mil moradores de 150 edifícios de um dos bairros mais pobres e populosos de Hong Kong estão sendo forçados a ficar em casa por ordem do governo que enviou 1.700 policiais ao local para cuidar de 9 mil pessoas. Bem, agora sim, vamos ao corpo principal do texto. As autoridades de Pequim, a capital da China, lançaram ontem uma campanha de testagem em massa após a detecção de novos casos de Covid-19. Pois é, meu amigão, se você está achando que a Covid-19 só está batendo a porta do Brasil, do Reino Unido ou dos Estados Unidos, não é bem assim. Os dois distritos centrais de Dongshan e Shishan, onde se encontram a Praça Tiananmen, a mesma do Massacre da Praça da Paz Celestial de 1989, e vários edifícios do governo anunciaram um plano de testar todos os moradores e trabalhadores dos dois distritos, algo em torno de 2 milhões de pessoas em dois dias. A reação rápida ao detectar novos casos tem dado resultado, pelo menos segundo os dados oficiais. Então, parece ser um dos países ao lado do Japão, como nós fizemos a reportagem aqui, que não deixa a pandemia se espalhar. Na quarta-feira, a cidade voltou a colocar cerca de 1 milhão e 700 mil habitantes do distrito de Dachim ao sul da capital em lockdown. Os casos detectados em Dachim lançam um alerta de que a situação epidêmica é dura e complexa. Não podemos reduzir a prevenção dos casos importados e na retomada dos domésticos, disse o porta-voz da prefeitura, Xu Re-Gião. A situação é ainda mais complicada em cinco condomínios de apartamentos do distrito, onde os moradores foram impedidos de sair de casa. Os estudantes também deverão permanecer em suas casas. Então, a China tem agido dessa maneira. A detecção de casos em determinado local, é claro que eles vão fazer um lockdown rigoroso para que esses casos desapareçam. Nesse residencial, conforme as autoridades, também foram detectados casos da variante britânica do vírus, considerada a mais transmitível, a chamada terceira cepa. Esse foi o motivo do isolamento extremo aplicado no local. Também foram fechados locais públicos, incluindo prédios de escritórios, hotéis, restaurantes, fábricas e supermercados. Além de isolar o distrito, Pequim também estendeu para 28 dias o período de restrições para quem chega do exterior, sendo que 14 dias precisam ser cumpridos em isolamento nos centros do governo e 7 em isolamento domiciliar. Este é o outro cuidado que o governo chinês toma contra quem viaja ao país para evitar a transmissão. Nos últimos 7 dias, o governo pede que a pessoa não participe de qualquer tipo de reunião pública. A tática de isolar distritos vem sendo aplicada em diversas regiões da capital e de outras cidades chinesas como uma opção para não colocar cidades inteiras em lockdown. Recentemente, a mesma estratégia foi adotada no distrito de Chunyi, também em Pequim, em três cidades da província de Hebei, no nordeste próximo à capital. Na quinta-feira, as autoridades de Xangai, no sudeste da China, esvaziaram o bairro residencial da cidade após confirmação de ao menos três novos casos. Vejam o quanto dá trabalho, já que Xangai é uma das maiores cidades do mundo, são 30 milhões de habitantes vivendo na região metropolitana. As autoridades locais, que não informaram quantas pessoas da área estavam sendo transferidas, aumentaram o número de testes na área. Duas das infectadas trabalhavam em hospitais e são vizinhas, informaram autoridades de saúde locais em uma entrevista coletiva. O terceiro caso foi detectado em um dos seus contatos. Uma grande preocupação das autoridades é que os chineses celebram seu ano novo no dia 12, um feriado em que há a maior migração temporária em massa do país na semana que antecede o evento. O governo tem pedido aos cidadãos que evitem deslocamentos neste ano. E é muito difícil, já que os chineses são muito disciplinados, mas com feriados importantes, eles hoje são o povo que mais viajam tanto dentro da China quanto da China para fora. Bem, gente, mas em função da relevância da reportagem que a Covid-19 no território chinês nós vamos ficando por aqui. Fizemos uma primeira parte e faremos uma continuação. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Tchau, gente!